E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de produtos lançamento de Pokémon TCG E dessa vez fazia tempo que não tinha e como vocês me cobraram, como vocês queriam saber Eu nunca vi vocês tão curiosos assim sobre uma lata de Pokémon TCG, como foi sobre essa lata E finalmente elas chegaram, as latas dos Evolutions Então temos aqui a lata do Sr. Silvion, para começo de conversa Temos aqui também a lata do Sr. Lithion E temos também a lata da Srta. Glaceon, mas basicamente eles podem ser Marshall Femme Eu estou colocando aqui eles dessa forma, mas pode ser qualquer um deles Então temos aqui as três latas das Evolutions que saíram agora Lembrando que essas duas cartas são da coleção Sailua 5, o Lithion e o Glaceon O Silvion é um reprint da coleção Sailua 2, porém com uma arte diferenciada Então vamos começar aqui vendo as latas, que na minha opinião é um produto bem legal para você comprar de Pokémon TCG Porque aqui dentro vem um baralho digital A carta codificada desbloqueia um baralho de 60 cartas com Lithion, Glaceon e Silvion ou Silvion GX Então é basicamente isso Então vamos lá, eu vou deslacrar isso daqui E vou mostrar para vocês a lata, porque ela sem o plásticozinho Ela fica sempre mais atrativa, porque ela brilha galera E eu quero mostrar para vocês que ela brilha e brilha muito Mas na verdade eu não estou conseguindo abrir isso daqui Mesmo estando com a unha muito grande Então vamos pedir ajuda para a nossa amiga tesoura Nossa amiga tesoura é brother Ela nunca falha, ela nunca erra Inclusive a gente devia abrir isso daqui sempre com tesoura, né cara? Não custou nada Eu podia ter uma daga, algum item aqui do canal Podia ser uma... Uma... Uma kunai Sei lá cara, é um negócio mais interessante para nós Bom, temos aqui o Silvion Eu queria mostrar para vocês que aqui tem um alto relevo, tá? Na lata E ela é toda cromada, toda brilhosa Essa parte aqui da lateral das latas são iguais, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma vez, mas são iguais Vem aqui todo bonitão A logo do Pokémon TCG em si Aqui nós temos o Silvion Olha só cara, ela parece que tem um contorno branco, né? Mas fica azul Ou será que está azul porque a minha camiseta é azul e é branca? Agora eu fiquei na dúvida Vai estar bem bonito, né? Ficou bem bonito com esse brilho azul aí Temos aqui o Silvion Que também está com brilho azul Então provavelmente é por causa da minha camiseta E na outra ponta temos o Glaceon Que está felizão, felizão lindo E pelo que eu entendi é a mesma arte que vem na lata, né? Está aqui ela olhando meio de lado Inclinando o corpo para um lado, olhando para o outro E aqui ela está meio de lado Inclinando o corpo para um lado, olhando para o outro E aqui vamos abrir agora a nossa lata Para ver o que vem dentro Sempre vem a carta promo garantida, tá? Aqui dentro E aqui nós temos boosters que Normalmente são sortidos, viu galera? Mas eu acho que a gente vai encontrar um certo padrão aqui dentro Bom Vou manter esse plástico aqui Eu acho que não faz sentido tirar ele agora Tcharam! Pronto! Consegui fechar a lata do Silvio Aqui dentro nós temos um booster de Tempestade Celestial Só e Lua 7 Nós temos Tempestade Celestial Temos um booster de Luz Proibida Um booster e dois boosters de Só e Lua 3 Sombras Ardentes Só e Lua 6, Só e Lua 7 Dois, Só e Lua 3 A carta promo ela é garantida, tá? Ela não vem com numeração promo Como vocês estão vendo aqui Ela vem com arte alternada, tá? Da coleção Só e Lua 2 Então 200 de vida Do tipo fada Ele é o Silvio que tem fita mágica Por uma energia de fada Ele pega 3 cartas no seu baralho E coloca na sua mão O que é uma coisa ótima Excelente para decks de controle E por uma energia de fada e luz em colores Ele dá o vento de fada para 110 de dano E pela mesma quantidade de energias Ele dá o apelo GX Coloca 2 pokémon no banco do seu oponente Com todas as cartas ligadas a ele Com todas as cartas ligadas neles Para a mão do seu oponente, tá? Então você volta ali Todo mundo, dependendo da situação Pode ser algo interessante E a arte dele está bem bonita aqui, hein, cara? Bem melhor do que a do regular, na minha opinião Mas o Silvio é uma carta que fica muito bonita For a arte e Rainbow, né, cara? Então, mas aqui está Para a sua coleção de Evolutions Que eu sei que vocês têm isso, cara Vocês fazem e fazem muito Então vai precisar de uma latinha dessa E é uma lata muito foda Aqui eu tenho para vocês um código Onde você vai ganhar o Silvio e o GX No seu pokémon do CG Online E um deck, tá? Onde vai vir um Silvio Vai vir dois Silvios e o GX, na verdade, para você Uma versão trocável Uma versão não trocável E mais 58 cartas Para você jogar no seu pokémon do CG Online Então está aqui o códigozinho O oferecimento da Copag E agora vamos para o que vai mudar Da minha lata para a sua Os boosters que vão vir vão ser diferentes? Eu acho que não, tá? Normalmente não Normalmente eles ficam bem fixos Assim, eles Eles ficam bem garantidos Mas Pode ser que mude Mas aqui os meus quatro boosters Com certeza Mesmo que venha da mesma coleção Vai vir diferente da sua Vamos torcer para eu estar Num dia abençoado aqui, hein? Olha só Vou começar aqui com o Senhorita Fennekin Com os fogões aqui do lado Temos um Rockerup Flabibi Um Dedeni E um Gogolt E um Infernape Reverse Olo E aqui um código para vocês Show de bola Vamos aqui para o nosso Tempestade Celestial Vamos aqui com o Senhorita Spinarak Wilmer Larvitar Real Mascarado Um Santuário da Punição Carta excelente, hein, cara? Putz Só de vir ela aqui Eu acho que já foi Já foi bom para caramba Para o nosso loot Aqui é uma carta que está girando Em torno de 20 a 30 reais, hein, meu? Então Já meio que valorizou bastante a sua lata Temos aqui um Torko Reverse Olo E um código para vocês Vamos aqui com Só em Lua 3 Será que hoje é o dia do Gusma Fuarte? Aquele que eu nunca abri Mas está sempre, né Na opção aí de abrir Vai que é hoje Panseer Magikar Ratatá de Alola Um Olívia Um Bufalante E um Thungro Reverse Olo Códigozinho Essa arte é linda Toda vez que eu ver essa arte Eu vou falar que ela é linda Porque eu sempre paraliso Parece que Eu olho e falo Caramba, mas que arte bonita Será que eu já falei isso? Será que a pessoa que está mexendo agora Já ouviu eu falando isso? É muito bonita aquela arte Pikachu Noibat Tangela Charminion E um Hyperior Holográfico Tem uma galera aí apostando nessa carta, né? Está engraçado E está aqui mais um código para vocês Bom As outras latas Elas são praticamente Muito parecidas Essa lata é meio cruel Porque Você que é fã de Evolution Você vai conseguir escolher Só uma Evolution? Você vai conseguir? É meio triste, né, cara? É meio doloroso isso Bom Temos aqui o Sr. Glacian Onde a frente dele muda Também de holográfico Mas aqui as laterais É exatamente a mesma coisa Tá, galera? De todas as latas É o que eu queria mostrar para vocês Essa lata Ela serve como porta-objeto Como porta-carta Viu, galera? Cabe muita coisa aqui dentro da lata Muitas cartas Muito mais cartas Inclusive Do que o que vem Tá na própria lata Então sobra muito Para você que já tem uma coleção Relativamente grande E não quer deixar dentro de caixa De sapato Que quer dar um up Na sua própria coleção de cartas Então Vai ficar bonito Se você cuidar E guardar as suas cartinhas Uma lata dessa A lata brilha, né? Até seu pai Sua mãe Sua namorada Sua esposa Vai acabar Achando tipo Sabe? Marido Vai olhar para esses negócios E vai falar Cara, tá mais organizado Isso aqui Tá mais tranquilo De aceitar Temos aqui o Glaceon Aparentemente Eu acho que Nós temos Os mesmos boosters Aqui As mesmas coleções Tempestade Selechial Sua ilua 7 Sua ilua 6 E 2 de sua ilua 3 Aqui nós temos O velho código Para vocês Do Pokémon CG Online Onde Ele Ele vai dar para você O Glaceon GX No caso da lata Do Glaceon GX E o deck Também proporcional Aí ao Glaceon GX Glaceon é uma carta Que está ganhando Muito Muita fama Aí no formato Competitivo Agora Ele veio com uma Carta hypada Disparada a melhor Carta da coleção Depois ele perdeu Esse hype Não foi mais considerado Isso Porém nesse momento Ele voltou a jogar Muito bem Tá bem hypado Para você que quer jogar No competitivo Apesar do Silvion Ser muito bom Se você for comprar Ali a Vulso Ele vai vir Um preço muito mais barato Se você pegar o Silvion Da sua ilua 2 Porém O Glaceon Talvez seja a lata Mais importante Para você aqui Se você joga competitivamente É a minha escolha Dentro das 3 latas Para você Que joga dentro Do cenário competitivo Tá 200 de vida Ele é do tipo aquático Ele tem habilidade Olhar congelante Enquanto deixa o Pokémon Por seu Pokémon ativo Os Pokémon GX E X Em jogo Na mão Na pilha de descarte Do seu oponente Não tem habilidade Exceto por olhar congelante Até porque Se ele mesmo se anular E volta tudo A ficar ao normal Então ele alula Todas as outras habilidades Fora o olhar congelante Então separa Lêle do cara Separa tudo É muito absurdo Só que é só Pokémon GX E Pokémon X Por uma energia de água E duas incolores Ele dá o projétil congelado 90 de dano No Pokémon ativo E 31 Pokémon do banco Do oponente E ele tem o GX Lança Polar Que por uma energia de água E duas incolores Ele dá 50 de dano Para cada contador de dano No Pokémon ativo Do oponente Então O ataque dele Acaba que combina Um pouco com o GX Porque causa dano No Pokémon do banco Quando o seu oponente Subir esse Pokémon do banco Se ele tiver somente Com esses três Que você já tinha batido Ele já vai causar 50 vezes Esses três 150 de dano Se tiver batido duas vezes É 300 de dano E meu amigo Eu consigo 300 de dano É nocaute Ao fim das contas Acabou Passou o rodo Pode ter certeza Absoluta Tá aqui o nosso Glaceon GX Ele não veio Como arte alternada Ele veio como promo Só em Lua 147 O contrário Do Silvium Que ele vem com arte alternada Tá aqui o Azinho O Glaceon Ele vem com numeração promo Só em Lua 147 Então pra você Que coleciona Ficou sem saída Né meu amigo Vai ter que comprar Uma latinha do Glaceon Tá aqui o Glaceon A lata dele Em alto relevo Ele tá bem feliz Hein cara Na lata Pra quem é fã do Glaceon É um baita produto Hein cara Não lembro de ter visto Um produto legal Assim do Glaceon Ele tá com uma arte legal E tudo mais Bom Eu tava abrindo os boosters Na ordem Correta né Agora eu comecei a abrir De trás pra frente Então Já que eu comecei Fazendo isso nesse vídeo Eu vou manter Vou começar agora A abrir os boosters De tempestade celestial E essa é a parte Que vai mudar O meu produto do seu Tá Até agora Tá tudo igual A sua lata Vai vir bonitona Vai vir o seu Glaceon Vai vir o seu código E a mesma quantidade de booster Porém o que vem Dentro dos boosters É a grande loteria da vida Um dos grandes ápices De ter um hobby Como card game né É abrir um booster E vira uma coisa Muito foda Uma coisa que joga muito Uma coisa que você precisa Ou uma coisa Extremamente rara É super foda isso Temos aqui um Trico Um Voltorb Um Wishmore Um Whippy Bell Um Real Mascarado E uma super recolhida Reverse Olo Temos aqui um código Pra vocês Vamos pegar aqui Uma Luz Proibida Temos aqui O Sr. Puncham Bear Might Scatterbug Deadly Gogot E um Rupa Reverse Olo Rupa aí Comendo vários Donuts Acho que é Donuts Esqueci o nome disso Porque aqui não é tão comum Pra nós né velho Mas chama Donuts Com certeza Temos aqui agora Só a Ilua 3 Hoje é o dia do Guzma Fuarte Magikarp Uhul Ratatadjalola Eu dei uma porrada Aqui no Red né cara Política de fraqueza Weavile Carta muito Muito boa né cara Joga bem demais Essa carta E temos aqui Uma energia de grama Tá aí Mais um código Pra vocês Vamos pro nosso Último Booster Aqui De hoje De hoje não né Dessa lata Ainda temos a outra lata Começamos aqui com Caterpie Oregon Salk Oregon 2 Tung Growth E uma energia elétrica A lata do Glacium Apesar de ser a melhor Das latas Na minha opinião Ela foi claramente A pior lata Até o momento E acho que Facilmente vai ser a pior lata O lute dela Não veio nada 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 Chamativo Mas Está aqui a lata Do Renegado Que ninguém gosta dele Porque o Silveon É muito bonito O Glacium É muito bom Competitivamente falando O Lithium Ninguém gosta Do Lithium Cara Então Eu vou colocar essa lata Como minha preferida Você que tem amor Pelos Pokémon Cara Não deixa o Lithium Sozinho Sério Deixa Compre latas do Lithium Não deixe ele na prateleira Não deixe ele abandonado Tá Não vamos deixar o Lithium Ser esquecido Cara Mas Te dando Com meu papel de review Aqui Ele é Em questão de competitivo Ele é o pior dos três Mas de valor financeiro Ele fica intermediário Porque o Silveon É muito barato Apesar de jogar mais Do que o Lithium Ele é muito barato Então A opção intermediária Seria o Lithium Aqui da lata Tá Deixa eu tirar o Lithium Tirar esse plástico Vamos tirar aqui Os quatro Boosters E o código Aqui dentro Viu galera Tá o plástico Mas cabe Muita carta Tirando esse Plástico E tudo mais Vamos fazer aqui Essa lata Bom Tá aqui O nosso amigo Lithium Que também Veio com Numeração Promo Então 146 Você que coleciona Cartas promos Você precisa dele 200 de vida Do tipo Olha o olho dele Brilhando Cara Que bonito Isso 200 de vida Do tipo Grama Ele tem o Hálito de folha Se este pokémon For o seu pokémon ativo Uma vez Antes de jogar Da sua vez jogar Antes de atacar Você poderá curar 50 de dano De um dos pokémon Que tiver alguma energia Ligada a ele É qualquer energia Não é energia de grama Você cura 50 Se tiver aquele estádio Estrelopisma Da floresta Você cura 60 Mais 50 Do Lithium Cara 110 de dano Nessa brincadeira Aí curando Todo turno E aqui Você tem o Raio solar Para uma energia De grama Dos incolores 110 de dano E ele tem também Ali o GX Floração Grandiosa Para cada um Dos pokémon básicos Do banco Procure por uma Carta no seu baralho Evolua aquele pokémon E coloque-o sobre Aquele pokémon De evolução Ali Evoluído Tá Bom Basicamente Você pode fazer o básico E mesmo que Você tenha baixado Aquele básico Naquele turno Você já pode usar O GX E evoluí-lo Como assim Tio Sam? Primeiro porque É uma energia Você consegue Põe isso em um turno Mas eu não consigo Evoluir o Lithium Consegue Porque tem aquele Eevee Que tem a habilidade Que quando você Coloca uma energia Básica nele Você já pega Uma evolução dele No caso vai ser o Lithium Já coloca em cima dele Pronto No turno 1 Você tem o Lithium GX Já podendo usar o seu GX Encher o banco De pokémon básico Vai lá E evolui todos eles Bem da hora Né cara Então tá aí o Sr. Lithium GX Com essa arte diferenciada Essa arte alternativa E temos aqui O código Que vai te dar o deck Do Lithium GX No pokémon que seja online O oferecimento da Copag Vamos aqui Para os nossos Quatro últimos boosters Desse unboxing Que é o que vai mudar A minha latinha aí Do Lithium Para a sua latinha do Lithium Eu tenho aqui Um Sr. Lothed Parece que veio Outra rara aqui Um Beldum Um Ratatá de Alolo Uma substituição E Um Girashi Estrela Prisma Tá aí Bonito E aqui temos Um código Para vocês Vamos aqui Para a luz proibida Agora Será que é hoje? Será que vai vir Um Ultra Necrozma? Sei lá Uma coisa muito louca Temos aqui Uma Flamibi Um Espor Fennekin Gabite Aurorus Holográfico E uma energia de fogo E aqui mais um código Sombras ardentes Gusma Fuarte É você Que eu quero Cartas Fuarte Faz tempo que eu não abro Um nem, cara Salk Odish Charmander Alter de Fisiculturismo Tá jogando bastante Sidra Aracu e Nid O reprint dele Na versão de grama E mais um código Para vocês Ele veio o Reverse Olo Ali também no caso No caso Fuarte que eu falo É uma carta Supporter Fuarte Apoiador Fuarte Catatá de Alola Catorpy Porygon Simseer Acerola E um Noibet Reverse Olo E aqui temos Mais um código Para vocês Bom Finalizado aqui O nosso unboxing Das três latas Do Eevee Nos nossos boosters A gente não teve Tanto Tanta sorte Assim Mas a gente tem As três cartas Garantidas E lembrar que As latas Não vem com Um código promocional Para você só ganhar Sua carta No Pokémon Seja Online Mas sim Para você ganhar Um deck Inteiro No Pokémon Seja Online E esses decks Eles tem uma certa Sinergia Eles são melhores Do que decks Iniciais Em grande parte E ainda vai te dar Duas cópias Da carta GX Para você jogar No seu Pokémon CG Online Se você quiser Essas latas Primeiro link Na descrição Desse vídeo Vai te levar Para a loja Oficial Da Copag Lá tem Todos os produtos Da linha Premium Latas Boosters Para você De Pokémon CG E ainda Alguns acessórios Até Bom A Copag Envia para todo O Brasil Também Para você Ficar Tranquilas E esperar Na sua casa Com total Garantia A própria Distribuidora Do jogo Pode ficar Tranquilo Que não vai Ter erro Nenhum Na sua Compra Pode confiar Na loja Oficial Da Copag Bom Pessoal Espero que Todos vocês Estejam passando Por um ótimo Dia Fiquem com Deus Aquele abraço E Browfish Dos brothers Para encerrar Tamo junto Valeu Demais Uh